Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo, seja muito bem-vindo também. Já agradeço aí pelo like na chegada. Então, acaba de falecer aí, né, a Rainha Elizabeth II, né? Várias histórias envolvendo essa senhora, né? Vamos comentar um pouco aí sobre algumas delas, né? Hoje a gente comenta também na nossa live mais à noite, certo? Então, essa senhora, ela viveu aí noventa e seis anos, né? Ela nasceu em mil novecentos e vinte e seis, né? Pra você ter uma ideia, ela presenciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ela sobreviveu aí a inúmeras pestes que aconteceram ao longo desses noventa e seis anos que ela viveu, né? Desde mil novecentos e vinte e seis. Então, olha, né? Então, meus amigos, vários casos aí, né? Envolvendo, eles chamam de teorias da conspiração, né? Pois é, quando o negócio é meio cabuloso, eles adjetivam assim, né? Teoria da conspiração, né? Pois é, né? Assim, meus amigos, teve um caso do presidente Vladimir Putin, que ele foi visitar a Rainha Elizabeth. Ele dizem que ele... Olha, pra assustar esse cara, não é bem assim. E diz que ele saiu assustado, cara. Diz que ele falou que a Rainha Elizabeth não era humana. Pois é. Diz que ela meio que mostrou a real face pra ele, meio querendo intimidar ele. E meio que conseguiu, né? Porque ele saiu assustado. Então, ele disse que ela não era humana, né? A elite mundial, né, meus amigos? A elite mundial, né? Ela foi acertar as contas agora com Deus, né? Ninguém escapa do juízo final, né? Ninguém escapa, velho, né? Do julgamento final, né? Então, meus queridos, né? Eu poderia mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu posso abrir aqui. Porque o YouTube pode meio que boicotar, né? Mas depois vocês pesquisem aí, ó. O escandaloso abuso de milhares de crianças britânicas. Pois é, né? Então, há muito tempo atrás, vou dar um exemplo aqui. A Inglaterra era dona da Austrália. Pois é. Depois se emancipou a Austrália, né? Mas naquele tempo, alguns anos atrás, cara, a Inglaterra enviava milhares e milhares de crianças pra esses lugares, né? Existiam celeiros de crianças. Não só na Austrália, mas também em algumas partes da África, que também a Inglaterra era dona. E ali as crianças sofriam abuso. Tinham seus órgãos retirados, né? Seu sangue retirado, né? Pra produção aí da droga da elite satânica, né? O adenocrome, certo? Então, meus queridos, é assim, umas coisas horríveis que aconteceram aí ao longo da história aí dessa senhora aí, né? Que esteve no poder da Inglaterra, né? Então, pra você ter uma ideia do quanto ela viveu aí, meus amigos, né? Só de presidente dos Estados Unidos, ela conheceu 12. E alguns se reelegeram. Então, você imagina, né? Só de papas, ela conheceu 4, né? O papa João XXIII, o papa João Paulo II, o papa Bento XVI e o papa Francisco, né? Uma coisa que me chama atenção, galera, assim, né? Vocês sabem que a mídia é nossa inimiga, né? Pois é, vários casos de famosos aí que dizem que morreram, mas não morreram. Pois é, né? Então, o papa João Paulo... Vou dar um exemplo aqui do que tá acontecendo. O papa Francisco, cara, ele emitiu uma nota essa semana, ele ordenando para que todos os padres do mundo inteiro enviassem seu dinheiro, tirassem dos bancos dos países e enviassem seu dinheiro para o Banco do Vaticano. Então, por exemplo, tem uma igreja aqui no Brasil, ali, em algum município, claro que ela vai usar o banco ali, né? O Itaú, ou sei lá, o Banco do Brasil, pra fazer ali suas transições. Não, cara, ele mandou tirar desses bancos, de todos os países, bancos do mundo inteiro, é para tirar o dinheiro e enviar aqui para o Vaticano. Isso nunca aconteceu na história. Isso quer dizer o quê? Que essas caras da elite mundial, eles sabem que está para acontecer alguma coisa no mundo, meus amigos. Alguma coisa no mundo, né? E é muito estranho ela falecer justamente agora, tipo assim, no meio dessa turbulência a qual estamos passando aí na história. Então, a gente sabe que essa elite mundial, os multibilionários do mundo, as 13 famílias, que inclui a família da rei Elizabeth, cara, eles são a ponta da pirâmide, né? É a ponta da pirâmide, é os Illuminati, cara. Então, assim, por exemplo, cara, dá uma guerra nos continentes, dá uma guerra na Inglaterra, uma guerra na Rússia, Ucrânia, que nem está acontecendo. Acontece uma pandemia, que Deus livre, né? Vocês acham que esses multibilionários, eles vão ficar nas suas casas, nas suas cidades, para ali correr risco, tomar bala na cara e poder pegar essas danças? Não, cara, eles não ficam, tá? Existem ilhas, meus amigos, tá? No Oceano Pacífico, olha o tamanho que é o Oceano Pacífico, no modelo real. No modelo do globo, ficcional do globo, o Oceano Pacífico, ele é exatamente a metade do globo, ele cobre a metade do globo, pois é. O tamanho que é esse oceano, o Oceano Pacífico. Você acha que não tem ilhas aqui? Né? Não tem? Meus amigos, tem ilhas gigantescas aqui, que a gente, que eles são os proprietários, certo? A gente não tem acesso, não existem rotas, você pode notar aqui, ó, não existem rotas comerciais de navios, tá? Então, o que acontece, cara? Eles têm uma infraestrutura incrível nessas ilhas, tá? Vou dar um exemplo pra você ter uma noção. Florianópolis é uma ilha, né? Claro, tá perto da costa ali, né? Mas é uma ilha. Olha o tamanho que é Florianópolis. Tem até aeroporto, cara. Né? Fernando de Noronha também. Tem aeroporto. Vários lugares, cara. Várias ilhas aí, né? Você imagina as ilhas que tem aqui, né? E daí tem as casas deles ali, tudo ali. Quando dá essas guerras, essas coisas horríveis que acontecem nos continentes, esses multiplionários, cara, eles vão pra esses lugares. Eles vão se abrigar nesses lugares, né? Então, será que realmente... Bom, fica a dúvida aqui, né, cara? A mídia, a mídia é nossa inimiga. Ela solta a matéria que ela quiser, né? A coberta aí dessas grandes famílias, né? Então, pois é, né? Pode ter ilhas aqui também no Atlântico Sul, no Índico, né? Que a gente nunca vai saber aí a localização certa, porque é eles que mandam aí no mundo, né? Pois é, né? Mas agora ela foi se acertar as contas aí com Deus, como eu falei, ninguém escapa do juízo final, do julgamento final. Ninguém escapa, meus amigos, né? E ela vai responder aí por todos os seus crimes, por todos os seus pecados, né? Pois é, né? Então fica aí o nosso adeus aí pra essa senhora aí que, meu amigo, não vi ela fazer, não trouxe benefício nenhum pra humanidade, sendo uma rainha, sendo dona de um grande país, né? De vários países ali, né? Ela que mandava no Reino Unido, né? Pois é, né? Pois é, a gente só via coisas estranhas a respeito dela, né? Pois é, é isso, né? Então, meus amigos, pra mais informações aí, vamos, nos encontramos na nossa live aí às 10 horas da noite aqui no canal, certo? Então, estamos juntos e até a próxima live aí mais tarde aqui no canal. Fui! E aí Obrigado.